Certeza que você entrou nesse vídeo apenas para dar uma boa risada, certo? Que tal mudar isso? E, além de dar uma boa risada, você também ganhar um dinheiro com o YouTube sem nem precisar aparecer. Legal, né? Inclusive, é isso que eu faço aqui nesse canal. Ficou interessado? Primeiro link na descrição. Vamos começar aqui com o áudio do Wesley. Boa tarde, Rafinha, Caio, Petri. Uma pergunta, Rafinha, o que você acha do Rick Gervais, que até há uns anos atrás era o roast principal do Oscar? E se algum dia a gente vai ter um humor parecido aqui no Brasil, uma liberdade desse gênero, sobre o que você acha disso? E se até lá eles já não estão tulindo um pouco esse tipo de humor mais pesado que, na época, era muito mais pesado do que o Chris Rock fez? Queria saber a tua opinião sobre isso. Cara, eu não... Essa coisa de humor pesado, eu acho uma coisa meio patética, sabe? Ou a piada é boa ou ela não é boa. O Rick Gervais tem piadas maravilhosas, que são muito pesadas. Eu não acho que o comediante tem que se cercear ou se guiar por ser pesado ou não pesado. É a minha maneira de ver. Eu não vou buscar uma piada pesada o tempo inteiro pra que eu, de alguma maneira, provoque algum tipo de controvérsia ou polêmica. Muitas vezes o meu raciocínio vai pra um lugar muito pesado. E aí eu deixo isso acontecer. Eu acho o Rick Gervais do caralho. Ele é um cara super... Porra, o cara... Quem sou eu pra falar? O cara hiper premiado. Mas eu não acho que a... Eu não acho que a gente aqui... Como ele pergunta se aqui tem espaço pra esse tipo de coisa. Cara, o cara é um cara com uma mente evoluída na hora de escrever. Eu acho que se a gente tiver isso, independente de ser piada ou não piada, a questão não é o peso da piada. Porque eu acho que a gente tem as piadas pesadas aqui. Lá, eles fazem isso há muito mais tempo. Então isso é muito mais assumido. Um cara nunca vai apresentar os melhores do Faustão mandando a Mariana Ximenez enfiar o... Nunca. Não, nunca. Mas lá, isso evoluiu a um ponto em que você pode fazer esse tipo de coisa. Eu acho que esse tempo, ele chega. Ele chega, sim. Mas é o que eu tô te falando. Eu não acho que ele escreve pensando... Vai ser pesado. Vai ser pesado. Eu acho que ele... Puta, isso é engraçado pra caralho. É muito pesado. Mas foda-se, eu vou fazer. Entendeu? Até porque se você olhar o monólogo dele, não é absolutamente tudo que é pesado. Como no Cruz Rock também não era. A própria piada que ele fez que deu polêmica. Ele poderia ter feito 50 milhões de outras piadas com a mulher do Will Smith. Que tem toda a polêmica do casamento aberto que não é aberto. E a mulher que teve uma história com o amigo do filho do Will Smith. Quer dizer, tem milhões de piadas pra fazer ali. E ele foi no cabelo. Entendeu? Então assim... Acho que ele pensou, essa aqui não vai dar problema. Eu acho que foi isso. Eu vou fazer essa aqui que vai... Tem um elogio, né? Parece a Demi Moore. É um elogio. Ela poderia simplesmente ter dito... Ah, é. Obrigado. É verdade. Agora que eu tô careca, eu vou poder fazer aquele filme do caralho e ganhar uma puta grana. Mas não, ficou putaça. Mas acho também que o que tá sendo feito agora no Brasil talvez produza um Rick Gervais daqui 30 anos. Não sei. Entendeu? A gente pode chegar lá algum dia. É o que eu tô te falando. Eu não vejo muita diferença, brother. Eu só acho que ele é um cara que escreve bem pra caralho. Então, a gente vai gerar um escritor bom daqui um tempo. Que fale desse jeito. Exato. Esse é o meu ponto. É ok. Eu tenho piada boa também, Rick Gervais. Vai se fuder o que você tá achando sério aí, porra. Mano, puxa. Não é melhor que nós, não. Tá aí a tua nova missão nos Estados Unidos é apresentar o Oscar. Porra. Cara, é uma roubada, brother. É foda. É uma roubada. É uma roubada. Tanto que o próprio Rick Gervais nunca apresentou o Oscar. Ele apresentava... Era o Globo de Ouro, né? Sim. Então, assim, porra... Não, e a liberdade que dão pra esse cara fazer o que ele faz é muito foda. É muito legal. Aquilo que ele falou dos caras de, tipo, puta, sobe aí, pega teu prêmiozinho, vaza, você não tá em lugar nenhum pra fazer discursinho ambientalista, o caralho. Você trabalha pra um monte de empresas que tem trabalho escravo. Caralho. Não, eu acho que não tem... Aqui no Brasil não vai ter um lugar, um prêmio que os caras não vão querer cercear a tua liberdade. Porra, cara, não tem como, não. Será? Daqui uns 50 anos. Hoje a gente tá vivendo a década de 50 dos americanos. Talvez daqui a um tempo a gente consiga chegar lá. Mainstream, desse jeito, é difícil. Se a gente fizer o prêmio, os melhores do ano, e a gente organizar a galera do podcast, tudo bem. A gente faz um host com o Monarca e o Igor, vai dar muita coisa pra fazer ali. Aí, beleza. Mas, assim, patrocinado pela Renner e não sei o quê, puta, é difícil pra caralho. É difícil, realmente. Eles chegaram no estágio de muita evolução pra dar liberdade pro cara fazer o que ele quiser. E tem uma... O Chris Rock, por exemplo, quando sai pra testar as piadas, tem uns cada... Eu me lembro quando ele apresentou o outro Oscar, eu fui assistir... Eu tava no Comedy Store uma vez assistindo, e ele chegou, tipo, duas horas da manhã pra testar a piada, com roteiristas sentados longe, anotando pra ver o que era engraçado e o que não era engraçado, o que dava pra melhorar. Ele foi testar as piadas do Oscar. Então é do caralho isso, assim, cara. Só que é mainstream, brother. Não tem a liberdade que vai ter. Os caras lá conseguiram. Eu não sei como, mas conseguiram.